Música Estamos de volta aqui com o nosso programa Expectativas para o Carnaval 2019 do Grupo Especial Papo de Escola de Samba, eu Cássio e meu amigo Fábio Freitas, dessa vez para falar da primeira escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval. Chegou a vez da São Clemente, a Escola da Zona Sul, Amarela e Preta, que vai trazer uma reedição. Depois de muito tempo, aliás Fábio, já vou colocar essa dúvida, não sei se você vai saber, mas há quanto tempo nós tínhamos uma reedição no Grupo Especial. São Clemente vai reeditar o Enredo e o Samba e o Samba Samba, os 1990, fazendo uma forte crítica ao próprio estágio do Carnaval Carioca, que a gente já vem falando indiretamente em alguns programas, mas enfim, todo mundo sabe que vive um momento de crise, um momento de tensão por diversos aspectos. E a São Clemente vai aproveitar esse momento para fazer essa sua crítica, resgatando o Samba de 90. O Carnavalesco Jorge Silveira foi mantido, apesar do resultado do ano passado não muito satisfatório. Inclusive a escola, na sinopse, deixa claro que, ao menos na visão dela, foi injustiçada. Então até por isso manteve, né? E mais ou menos, acho que manteve o restante também do seu time nessa preparação para o Carnaval 2019. Bem, a São Clemente não iria cair ano passado, ficou em antes penúltimo, na frente da Grande Rio do Império. Mas esse ano, mais uma vez, está naquela polêmica se ela vai lutar para não cair ou não. E com as mudanças que houve na questão do sorteio e tal, ela acabou ficando para ser a primeira desfila na segunda-feira. Como, na verdade, seria se tivesse sido o rebaixamento. O correto, no início dos tempos, sendo o rebaixamento ali que a Viradora abriu-se domingo, a São Clemente abriu-se a segunda. Acabou que mudou, a Impera abre domingo, a Grande Rio está no domingo também, a Viradora no domingo, a gente já falou disso tudo. Mas a São Clemente continua abrindo a segunda. É todo esse cenário aí, o que esperar, Fábio, nesse primeiro momento, suas impressões sobre o enredo, sobre a sinopse, esse enredo reeditado. E o que você acha desse samba, que já é um clássico, assim, da escola, mas como você interpreta-o para este Carnaval 2019? Boa noite. Oi, Cássio. Boa noite. Bom, vamos lá. O que ocorre? A escolha do enredo da São Clemente. Ele vem a calhar, pelo momento, né, devido a tantas situações aí ocorrendo no Carnaval Carioca. Digamos assim, que ele cria um entusiasmo pelo tema abordado, mas ao mesmo tempo, eu tenho percebido, e isso não é apenas uma coisa minha, que eu acho que poderia não ser uma reedição. Eu acho que uma reedição meio que tirou o brilho do tema proposto. Vamos lá. O que acontece? Em 1990, já haviam os problemas, né, de outros filmes entendidos de samba, e no caso, de lá pra cá, eu vejo que esses problemas ou se modificaram ou eles pioraram. Eu acho que pra grande maioria, eles se amplificaram e surgiram outros. E esses outros, que a meu ver, estão fazendo falta no samba reeditado. Tudo bem, foi colocado na sinopse. Provavelmente, certamente, vão aparecer no desfile. Mas é aquele negócio, eu acho que o samba enredo, ele também não pode ficar muito a lei, tá certo? Porque ele não precisa descrever tudo o que o desfile vai ter. Mas também ele tem que ter uma comunicação com o que vai ser passado. Bom, sobre a sinopse. A samba realmente, parece que pelo menos nisso, ela vai pegar, colocar o dedo na ferida e tudo, né? Já começava com essa sinopse falando da virada de mesa. Inclusive, colocou aquela frase que, certamente, vai ficar eternizada por muitos carnavais do Elinho, presidente, ex-presidente da Grande Rio, né? Quem tem padrinho não morre em pagão. E começou logo dessa forma. A escola também faz uma autocrítica, já que ela voltou a favor dessa virada de mesa. Então, mas é aquele negócio. Tudo bem, faz a autocrítica, mas vai aprender a lição? Será que vai aprender a lição mesmo? Tendo outra possibilidade de virada de mesa, vai voltar contra? Ou será que é uma coisa apenas pra ficar bonitinho no enredo, no desfile? E se a virada de mesa ajuda a ajudá-la? Ela vai voltar contra? Eu tô vendo muito isso que vai acontecer, entendeu? Eu não vou me prolongar nisso, não, porque eu tenho muita falácia sobre essa virada de mesa aí. A meu ver, contigo, não pega supermente. Apenas resumindo isso, tá bom? E, no caso, aí coloca algumas referências antigas. Diz até que piorou a situação, como eu acabei de falar. Aí vem a parte do Cabivela, que não entregou a chave da cidade. São alguns pontos que destaquei. Da TV Globo. Interessante isso, né? E o final, acho que meio que se perdeu. Eu não vi muita ligação. Porque assim, a Sinopis vai fazer ligação parte do samba com o que o Anavalesco vai propondo, né? Mas no final, assim, ele meio que coloca umas coisinhas à parte. Eu não vejo muita ligação. Coloca mais sobre os enredos. Como o de 86, sobre essa uva, de 88. E tá. Tá ok, a Sinopis tá interessante, tá ok. Mas a tradução disso, que é o samba. Aí é que está. O samba, a meu ver, está defasado em algumas partes. E, sem falar, me desculpe falar o termo, é meio broxante ter uma reedição em 2019. A última, se não me falha, foi em 2009, foi em Paria Serrano, lá das Sereias. E eu, particularmente, nem escuto esse samba. Eu já tenho um em mim. E acredito que com as pessoas que gostam de samba enredo, aquela gravação de 90 inserida, né? É enraizada, e ouvir uma nova gravação que, vamos ser francos, não é a mesma. Eu acho que não tem o mesmo encanto. E eu, particularmente, pulo. E vejo faltar esses detalhezinhos aí que eu acabei de falar. Por exemplo, do Crivella. Eu acho que seria interessante um novo samba, uma nova eliminatória. e colocar esses detalhes. Mas a escola preferiu, né, reeditar. Está o samba totalmente fora? Não está. Se você analisar, eu, particularmente, acho que tem uma frase, um verso, um samba que ele meio que resume tudo, né? Dirigentes poderosos criam tanta confusão. Nessa frase, acho que dá para entrar tudo. Mas é aquele negócio, acho que faltou os detalhezinhos. É bom a gente cantar as coisas atuais, os pequenos detalhes. Ficou faltando isso, a meu ver. E o samba? O samba é um clássico. Gosto muito do samba. Na gravação de 90. Eu penso que esse negócio de reedição... Foi uma ideia interessante quando surgiu. Mas o que acontece? Primeiro, vamos lá. A reedição surgiu com a ideia de pegar carnavales antigos que não tinham boas plásticas ou bons resultados e colocar com a plástica atual. 90, a meu ver, foi, digamos, o ápice do nível das escolas de samba. As escolas tinham até uma boa plástica. Não sei se foi o caso da São Clemente, mas as escolas estavam investindo. A escola teve a melhor colocação da sua história. E acho que isso deveria ser preservado, Cassius. Eu não curto isso, não. E outro detalhe. Esse samba, ele é clássico, mas para o pessoal que conhece a escola de samba. Eu não vejo que o grande público geral o conheça. Como foi o caso de Aquarela Brasileira, do que o Império reeditou. Ou até mesmo o que a tradição fez em 2004, quando reeditou Contos de Areia. Até a última reedição do Império, apesar de o Samba das Sereias no Cetã, o famoso assim. É, exatamente. Vendo a cola um pouquinho. Exatamente. Então, e tem um detalhezinho aqui, pela letra que eu falei. Se a gente pegar tudo aqui, realmente hoje em dia tem essas coisas. Mas tem um verso que eu não posso deixar passar. Que é o tal do Rambo Citores. O Rambo já morreu. Me desculpa isso daqui. O Rambo já morreu. Não dá para... Rambo Citores, porque na época... É, na época encaixou perfeitamente. Estava no áudio, o Rambo, comparar. Mas realmente hoje fica um negócio meio esquisito ali. É, para quem não sabe, é referência ao Samba de território. O que eu postou, colocando o Samba em várias escolas. E de várias disputas, me dá dizendo. E o Rambo pegou a brincadeira. Rambo com disputa e essa brincadeira. Eu vejo totalmente defasado. Mas Samba, eu não sei como é que o Jornal vai ver isso daí, não. E eu ficaria entre o 10 e retirar pontos por ver esses detalhezinhos para estar defasado. Tá bom? Essa é a minha análise. E você? O que você vê isso aí? Eita, vamos lá, que isso é complicado. Eu gosto da proposta do enredo, é o que você falou. Eu acho que o enredo crítico é interessante, é fundamental até. Inclusive, ele começa muito bem, a gente, no sinopse, como você falou. Só que uma coisa que eu acho curiosa, a gente falou muito da Grande Rio, né? Que o pessoal falou mal na Grande Rio. A Grande Rio, digamos assim, ela reconhece a sua culpa. A São Clemente também reconhece aqui, né? Que no fim acabou votando. Então, fica aquela coisa assim. Não sei até que ponto. Alguma crítica, algum aproveitamento, enfim. Mas não vamos entrar nessa discussão ética do enredo. Vamos analisá-lo mais na sinopse. Tentando contextualizar os problemas que já tinham sido comentados na época para o momento atual. Mas, eu também estou contigo de que há muita coisa nova. Então, eu acho que reeditar o enredo é uma grande sacada. Mas o samba, não. Tanto por tudo que você falou, na verdade, foi ser pouco repetitivo. Mas não é um samba que marcou, assim, o grande público, né? Não é um samba que, a meu ver, ele não é perfeito. Eu acho que ele tem alguns probleminhas na melodia. A letra é muito inteligente, mas eu acho ele cansativo. Na verdade, a gente pode criticá-lo na visão mais, digamos assim, rigorosa do Carnaval. Porque ele é um pouco machado, né? É uma grande brincadeira, mas é. Então, se for, digamos assim, ser bem crítico e chato, entre aspas, ele também foge. Samba de 90 já fugia um pouquinho dos sambas antigos e tal. Então, ele já foi uma certa mudança. Voltando ao enredo, eu acho que ele cita algumas coisas novas, mas acaba também não citando outras. Por exemplo, nessa questão das disputas de samba, eu não sei se isso vai ser colocado ao longo do desfile, tá? Mas a gente sabe que um dia tem os grandes grupos da internet, né? Que ficam se digladiando. Tem os clipes, aquelas coisas todas que exageraram nas disputas. É algo que, eu acho que, ao meu ver, tem que ser criticado. Mas eu não sei se vão conseguir colocar. Quer dizer, o problema, digamos, do genérico, ou seja, a qualidade dos sambas, ou sambas escritórios, ele persiste, né? De 90 pra 2019. Porém, houve mudanças nesse tempo nos detalhes, né? Nas nuances do que realmente é pior. E isso, não sei se vai ser abordado em um desfile. Se o nó ficou um pouco suscitado, vamos ver. Tomara que o Jorge consiga trazer essa abordagem mais recente. Eu confio até nele nesse sentido de ter um cara muito conectado, né? Um cara muito consciente do momento atual. E, ao meu ver, aparentemente, também tá com moral na escola pra colocar suas ideias. Outro... Mas, assim, vamos esperar. Isso aí só no desfile mesmo, pra gente poder fazer uma avaliação mais criteriosa do desenvolvimento do enredo. Mas o problema, ao meu ver, tá no final, né? Aí vou dar uma... Acho até que você comentou por alto isso, Fábio. O que acontece? Me parece que o final do samba, o último setor, na verdade, é uma ode à própria escola. Então já tô prevendo aquele finalzão com a Alas citando os desfiles da São Clemente e Vivo Samba, sabe? Então eu achei um final meio... meio fraco, tá? Pra não dizer outra expressão assim, meio fraco do enredo. Eu esperava, assim, um... Será que eu botar o dedo na ferida? Uma crítica final poderosa, entendeu? Não vai ter jeito, não sei o quê, papapá. E me parece que vai ser algo assim, tipo... Ah, cuidem da gente. Tadinhos de nós da São Clemente. Olha só, a gente fez desfiles muito bacanas. E, por favor, não façam cometer injustiça com a gente. Então, às vezes, eu acho que o enredo... Ele fica navegando muito entre criticar e, ao mesmo tempo, tipo, me salvem. Entendeu? Ele fica, olha... Eu tô criticando, mas por quê? Caramba, eu que sou sempre afetada. Então eu não sei. Se ela não for afetada, ou se ela não fosse, será que ela criticaria? Eu sei. De novo, eu tô chamando aquela questão ética. Mas o enredo, no desenvolvimento, acaba meio que se... Deixando isso muito, muito claro. Que parece que eles querem pedir uma... Que olhem por mim também. É válido, mas... É, mas aí... Desculpa falar. É... O Samba não fala disso. Pois é, pois é. Esse último setor não vai ter, né? É, vai morrer em risco aí de ser canetado à toa, meu ver, né? É, e aí vai citar aqui de novo. Ah, foi injustiçado, não sei o que, mas a gente vai me lembrar que em cima da hora, com os sertões, já foi canetado por isso. Porque, assim, eu também não sou muito a favor de canetar por algo contrário de você, tá, Fábio? Por algo que tá defasado. Mas o jurado, se ele seguir o manual, ele pode. Porque tem que contar mais ou menos o que tá ali, ou ter uma forte ligação, né? Então, o jurado pode, né? Então, acaba que abre margem pra isso. Mas, assim, em suma, em linhas gerais eu gosto do enredo, mas o Samba acaba me desanimando um pouco, né? Então, assim, não tenho muitas expectativas. Mas, pro Samba vingar na avenida, tá? Até porque eu já não achava ele tudo isso mesmo com a gravação de 90. Bem, vamos agora pensar no desfile, Fábio. O que você tá pensando, assim, pra termos de resultado e como que a escola vai se portar? Dado todas essas nuances. Malabena tá falando mal da Liesa e da Globo, né? Muito diretamente. E do Crivella. Quer dizer, do Crivella todo mundo tá falando mal agora, né? Todo mundo bate nele. Mas, falar mal da Globo e da Liesa ali no meio, como é que isso vai se dar e o que você tá esperando pra aparecer na pista e de resultado? Bom, o desfile, eu tinha uma expectativa maior quanto esse desfile. Não sei como é que, com essa crise, assentamente vai aparecer, pelo que eu tô sabendo, informações do Barracão, a escola vai vir mais simples, mas é aquele negócio, né? O enredo crítico também, ele pode, ele permite que a escola venha mais simples. Essa foi uma discussão, mas ele permite. Agora, é aquele negócio, tem que ter o... é o... a carta na manga. Tem que ficar alguma coisa a mais, né? Não adianta mostrar o simples, não. Tem que ter alguma reatabilização, ou coisa do tipo. Bom, expectativa com a São Clemente. É complicado, porque eu já criei muita expectativa com a São Clemente, e chegou a hora, a coisa não aconteceu. Confesso que a minha expectativa é a mesma dos últimos anos. Nenhuma. Infelizmente, eu espero me surpreender muito. Olha, olha que os torcedores da São Clemente vão nos atacar nesse vídeo, depois dos torcedores da Beija-Flor. Ah, mas, infelizmente, é uma realidade, Cassius. É, a gente... Quando a escola subiu, em 2011, fez aquele desfile em 2012, que havia uma expectativa, olha a São Clemente aí, entendeu? É, depois... Três anos depois, em 2015, fez um bom desfile. Mas, no geral, tem um problema muito sério de harmonia. É uma escola que, infelizmente, ela não consegue... empolgação. É... Os componentes, na maioria, não cantam. Entendeu? E... Talvez até isso justifique a escolha da reedição. Mas, assim... Com toda sinceridade. Por esse motivo, eu acho que isso se tornou uma coisa tão forte na São Clemente, é difícil a gente meio que se animar. E a São Clemente tem um outro quesito também, que eu acho que ela... Precisa melhorar. Espero que venha de frente esse ano, que é comissão de frente. É... São Clemente realmente tem que olhar muito sua comissão de frente. E... Torço pra que esse ano seja diferente. Agora... Quanto à colocação... Décimo terceiro lugar. Não tô com grande expectativa, não. Justamente por esse motivo, é... Infelizmente, penso que a São Clemente teve sua chance aí. Eu acho que é... Oito desfiles, né? O nono desfile que ela vai fazer agora, oito anos. Mas ela não aproveitou. Não aproveitou. E, sinceramente, agora aproveitando o gancho da virada de mesa. Eu acho que aquela virada de mesa também deu recado a jurados. É... As escolas grandes, hoje as escolas, assim... Mais cascudas ali da lheza, não caem. Mas alguém tem que cair. Né? Alguma hora, alguém tem que cair. E... Eu acho que a São Clemente não tá nesse grupo aí cascudo. Então, por isso... Por isso, décimo terceiro lugar. Sem mais... Sem aquelas... As escolas... É contigo aí. Beleza, Fábio. É isso aí. Quanto ao enredo, eu só queria destacar mais um pedaço aqui, que eu gostei muito desse trecho. Acabou que eu... Sei lá. Acabei... Posso ter comentado, assim, muito crítico, né? Eu gostei muito do parágrafo, que ele tá mais atual, quando ele fala tanto do Crivella, quanto do Cooper do samba, né? Quer dizer, do ritmo acelerado. Que eu acho que isso não foi tão citado em 90, né? Porque na época, acho que o rendamento não era tão corrido. Graças a Deus, inclusive, isso está mudando. As baterias estão vindo mais cadenciadas. Vou falar sobre isso em algum dos programas, principalmente sobre a mocidade. Mas, enfim. E fala dos camarotes, Fábio. Você que gosta tanto dos camarotes, a São Clemente vai criticar. Olha aí. Quem diria, né? Mas, olha só. Eu tenho outro receio quanto a esse enredo. Além dessa questão toda da São Clemente. A gente já comentou. para a gente mostrar aqui na São Clemente. A gente falou disso na Imperatriz, né, Fábio? Fábio, inclusive, fez seu desabafo como torcedor. Eu tenho receio. A São Clemente, além de não ser muito espregada pelo grande público, essa crítica vai ser uma crítica meio que para nós, que somos do mundo do samba, sabe? Sabe aquele enredo que não sei se não vai conseguir alongar com o povão? Off, carnaval. Eu tenho esse receio. O Jorge vai ter que desenvolver muito bem isso aí para o povão entender também algumas coisas. Quer dizer, se por um lado a gente pode ser criterioso, como eu falei, ah, não está falando das disputas na internet e tal. Por outra, eu entendo também se ele tentar generalizar porque como que isso vai ser entendido pelo público? Não sei, né? É um desafio para ele. E quanto à comissão de frente, cara, eu gostei da contatação do Júnior Escapim, que não deu muito certo na mangueira, né? Enfim, resultados e tal. Mas eu acho que é um cara que tem capacidade, entendeu? Vamos ver se ele consegue propor algo de novo. Ele tem potencial para isso. Eu acho que a escola menos está buscando, sabe? São Clemente, eu concordo com o que você falou, que sim, de que tirando 2012, 2015, vamos ser sinceros, né? Os desfiles dela não foram marcantes, né? Não que talvez a Grande Rio, a Ilha, enfim, outras escolas tenham tido também desfiles tão marcantes nesse mesmo período, tá? Mas ela está sempre mais ameaçada, feliz ou infelizmente pela política, né? Então ela tem que fazer algo a mais, né? É aquela história. Infelizmente, ela tem que correr atrás mais do que as outras. Então ela precisa buscar algo novo. E eu acho até que o presidente tenta isso. Ele trouxe a Rosa Mangalhães, ele traz os Júnior Escapim, ele aposta no Jorge Silveira, mesmo com o resultado. Ele está tentando, né? Mas eu acho que o problema maior é o que você falou, está na evolução, está na harmonia, está, enfim, cativar o público em trazer alguma coisa que realmente dialogue com o povo, como a Tuiuti conseguiu, né? No ano passado, para ficar. Isso, Cássio. Vamos ver se esse enredo vai ser muito para a crítica do carnaval, para o povo no carnaval ou se vai conseguir dialogar com o povão na avenida, ainda mais abrindo os desfiles. Pois é, Cássio. Aí, só para complementar uma coisinha. e a escola tem uma certa culpa nisso daí, porque, a meu ver, ela subiu no grupo especial em 2011 e quantos enredos acabaram tendo a cara da escola? A meu ver, eu acho que apenas, acho que nem em 2012, né? Em 2012, ele foi irreverente, mas ele não foi crítico. É, em 2014, eu achei que ia ser crítico das favelas, mas acabou sendo algo meio didático, né? Até pelo estilo do carnaval de pro Max Locke. Mesmo com os dois desfiles de sucesso, não foi um desfile com a cara da Suplement. E agora, depois de nove, de oito desfiles, ela vai querer colocar essa cara. Eu não sei se dá tempo de salvar, entre aspas, a Suplement. Eu acho que ela deveria ter investido no estilo dela antes. Agora, eu já não sei se isso vai ajudar. E eu vejo que isso é justamente o reflexo do que acontece com a harmonia na escola. É, então, não, é isso mesmo. Acho que, tanto ela quanto a Ilha, tá, gente? Só pra também, a gente já vai falar da Ilha, mas eu acho que ela subir pro especial e o grupo especial ficar tão rigoroso, né? Por muito tempo a gente falou disso, Que os desfiles são muito chatos e tal, todo mundo muito parecido com todo mundo. Talvez pra evitar arriscar, elas meio que tentaram imitar as outras. E aí, isso perde um pouco da sua característica e o próprio público, horas, se ela tá igual às outras, mas as outras, sei lá, são mais ricas, mais poderosas, mais famosas, etc. Qual o diferencial dela, né? Então, acaba que, a gente torce muito, sabe? Eu sempre gostei de estilos diferentes e torço pra que tenha mais escolas, escolas, mesmo teoricamente menores, mas que elas nos brindem com opções diferentes. Quando você acaba copiando o outro, você se perde um pouco. Mas vamos torcer pra esse resgate acontecer e funcionar. E o que eu quis comentar também do presidente foi isso, o Renatinho, eu acho que ele tentou, né? Pelo menos ele tá tentando de várias formas e acho que vai começar de frente. Pra bateria, ele acertou, né? A bateria, certamente, hoje em dia, tá bem mais organizada. então vamos ver o que pode acontecer em 2019, mas apesar disso tudo até por conta dessa questão polêmica, de tocar na ferida e tal, de falar que ela também errou e de que ela sabe que ela tá concordando no pescoço, eu acho que ia arriscar demais, no fim das contas. Agora, que ela poderia, talvez, se manter, ela tá se arriscando muito a falar mal da estrutura, né? Depois de oito anos nessa mesma estrutura. Então, eu acho que vai acabar sobrando pra ela em décimo terceiro, sim, junto a um império nesse rebaixamento. Ao menos é o que a grande maioria tem apostado. E eu não vou ser diferente, não. Espero que ao menos ela consiga fazer um ganho de esquilo independentemente de resultado. E aí sim a gente possa, se for o caso, criticar o júri com mais pertinência, porque eu acho que nos últimos anos, sim, teve algumas notas injustas pra fazer na galhãia, na sua filha mente e tal, eu acho que em 2012, pô, foi o resultado mais ridículo ela vai estar votando nas campeões fácil e tal, mas, a maioria dos desfiles como o Javi falou não foram tão marcantes assim. Tomara que agora seja, porque aí se realmente acontecer alguma coisa com ela, de injusto, a gente vai criticar com fervor. E é isso, nos despedimos por aqui, em breve, as outras seis escolas que desfilam na segunda-feira. Até mais. tchau. Tchau.